Fala galera do canal do professor Carlos Cruz, matemática sem filtro, teste seu raciocínio, 15 asterisco 12 é igual a 1510, 17 asterisco 14 é igual a 3528, 19 asterisco 24 é igual a 4536, 28 asterisco 24 é igual a quanto? Tente descobrir qual foi o padrão lógico utilizado nesta questão, para chegar a esses valores e descubra qual o valor que substituirá essa interrogação. Dê uma pausa no vídeo, tente resolver sozinho, que eu estarei resolvendo agora como chegou aqui o passo a passo, qual o padrão lógico utilizado para chegar a esses resultados e ao valor que está faltando. Já digo a vocês que sempre que se trata de questões relacionadas a raciocínio lógico, pense fora da caixinha, porque senão dificilmente você vai chegar ao resultado. E esse tipo de questão estão sempre presentes nos concursos que você faz por aí, os concursos públicos ao qual você almeja tanto chegar a esse emprego através de um concurso. E certamente questões como essas vai estar lá no concurso que você irá fazer. E se você não pensar um pouquinho fora da caixinha, você não conseguirá descobrir como chegar a esses resultados. Peço a você que chegou aqui no canal do professor Carlos Cruz Matemática Sem Filtro pela primeira vez, que se inscreva no canal e deixe aqui o joinha para que possa fortalecer ainda mais esse canal e conteúdos como esse cheguem até você todos os dias aí diretamente do conforto do seu lado. Agora, vamos ver como chegou a esses resultados e qual o valor que está faltando aqui. A lógica para essa questão foi o seguinte, pegue esse segundo número aqui e esse outro de cá. Vamos trabalhar com esses dois números. Primeiro, vamos pegar esse número e multiplicar por esse, porque esse asterístico nós podemos substituir por qualquer sinal, uma vez que ele não indica que sinal é esse que vamos estar utilizando. Ficando assim, ó. 5 vezes 2 mais 5. Transformando ele em uma pequena expressão numérica. 5 vezes 2, 10. 10 mais 5, 15. Encontramos esse primeiro número aqui, ó. 15. E para encontrar esse outro aqui, o que fazemos? Pegamos os dois primeiros números e multiplicamos. 5 vezes 2, 10. 1.510 é o resultado daqui. Quando se trata de raciocínio lógico ou lógica matemática, como disse a vocês, tentem pensar fora da caixinha e manter o padrão. Vamos ver se o padrão aqui se manteve. Qual é o padrão? Multiplica esses dois números e soma o resultado com esse de cá. 7 vezes 4, mais 7. 7 vezes 4, 28. 28 mais 7, 35. Mais, agora nós vamos ter, encontramos o primeiro número, ó. E o segundo número, para encontrar aqui, basta fazer o quê? 7 vezes 4, que vai dar 28. 3.528, 1.510. Vamos ver mais uma, se confere mesmo o nosso resultado. Primeiro número, ó. 9 vezes 4. Montando a expressão de índice, a expressão numérica. 9 vezes 4. 9 vezes 4, 36. 36 mais 9, 45. Encontramos esse primeiro número aqui, 45. E para encontrar esse 36, 9 vezes 4, 36. E também, encontramos o resultado, 4536. E esse aqui que está faltando? É só pegarmos e fazer aqui também, ó. 8 vezes 4, 8 vezes 4, mais 8. 8 vezes 4, 32. 32 mais 8, 40. E, para fechar o número, nós vamos fazer o quê agora? 8 vezes 4, 32 somente. 4.032. O valor que dá lugar a essa interrogação, o valor que nós estamos procurando é 4.032. Mantivemos o mesmo padrão lógico, ó. Mantém-se o mesmo critério. Multiplica e soma o seu resultado aqui na expressão numérica. Transformando sempre em expressão numérica, podemos chegar a esse valor. Uma questão a qual temos que pensar sempre fora da caixinha. Quando se trata de raciocínio lógico ou questões de lógica matemática. Matemática sem filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Se gostar, não esqueça, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!